E aí pessoal do canal Tecnodia, no vídeo de hoje uma dica de como saber quais contas estão logadas no seu celular Android. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. Já dá o like, se inscreve e ativa as notificações do canal Tecnodia. Para você saber quais contas estão logadas no seu celular, sejam do Facebook, do Google, sejam do WhatsApp e de outras coisas, você vai fazer o seguinte, acesse as configurações do Android, contas de backup e por fim vem aqui em gerenciar contas. Nessa opção você vai ver todos os aplicativos e e-mails aqui que estão cadastrados. Por exemplo, se você quiser remover algum do seu celular, clique em cima e vem aqui em remover conta. Mas aqui você consegue ter acesso a todos que estão conectados ao seu celular. Beleza pessoal, você gostou da dica, dá o like, se inscreve, compartilha também esse vídeo com outra pessoa. Vou ficando por aqui nesse vídeo, até a próxima.